Pode, pode, pode Pode, pode Ela louca com a amiga fazendo assim Ela louca com a amiga fazendo assim Senta na onda do Jim Acabou de começar a noite Então vamos assim Eu já vi que a noiva tá louca, eita caramba, como é que pode? Ela tá no desce e sobe, na escada do camarote Ela tá no desce e sobe, na escada do camarote Ela tá no desce e sobe, na escada do camarote Ela tá no desce e sobe, na escada do camarote Pode, pode, pode Didi Tazinho tá tocando Que 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 é pita? O brabo da putaria O brabo da putaria